O que será que está acontecendo, Estela? Sei o tanto quanto você, isso nunca aconteceu. Será que só obra do gorra azul? Não sei, mas envolvendo ele, tudo é possível. Será que ele está planejando alguma coisa contra o meu irmão? Qual o que será que isso pode significar? Eu queria tomar resposta para você, mas eu não tenho. Ele me parece preocupado. Vamos ouvir ele. Por que isso tudo está acontecendo? Cadê você, Nicolas? A mãe já não dorme faz semanas. E agora é isso? Cadê você, moleque? Semanas? Já se passaram tudo isso? E ele também disse que agora é isso. Agora isso o quê? Do que será que ele está falando? Melhor a gente ir. Não é bom ficar misturando dois mundos. Espera. Até sinto a foto das nossas ligas. Eu sinto a sua foto, seu peste. Eu também sinto a sua foto, seu chato. Vamos, a gente tem mais coisa para fazer. Olha ele ali. Coitado, olha a cara dele. Vamos lá falar com ele? Vamos sim. Talvez assim ele se sinta melhor. Oi, Murilo. Tudo bem? A gente queria saber como você... Até vocês duas. Eu não aguento mais isso. Ninguém me deixa em paz. Calma, a gente só veio conversar. Saber como você está. Para quê? Para depois vocês saírem falando mal de mim? Da minha família? Eu não aguento mais isso. Desculpa, Murilo. A gente não teve a intenção de deixar você assim. Você está muito alterado. Tem certeza que não quer conversar? Me desculpa, meninas. Eu não estou com a cabeça boa agora. Eu preciso ir. Obrigado pela ajuda. Com licença. Ele está vindo. Não, por enquanto não. A gente precisa achar um lugar para se esconder bem rápido. O que vocês acham daquele trancol ali? Câmara que eu estou lá. Eu acho que não. Precisamos de um lugar maior. E tem que ser um lugar que a gente consiga entrar. Ai, Daniel, eu já não sei que tem algum lugar assim por aqui. Vamos para o lugar. Eu estou com medo. Eu estou apavorada. Ele já pegou tantas crianças. Acho melhor a gente ir pelo outro lado. Vamos, mas vamos com cuidado. Eu estou com medo. Eu estou com medo. É aqui que eles iam sempre? Pelo menos foi o que a Tia Cynthia falou. Eu ainda não consigo entender essa história. Nem eu. Por que o melhor amigo da Luisa iria fazer isso? E ainda mais levar o Rian e a Mel juntos. Não faz sentido. Parece que ele fundou uma sociedade secreta e levou todos eles. Tipo isso. Está todo mundo culpando o Nicolas, mas sei lá. Você acha que ele não é o culpado? Olha o que você vai falar. A avó vai te deserdar. Não sei. Está todo mundo arrasado com tudo isso. E ficam tirando conclusões precipitadas. Isso, eu também acho. A avó colocou na cabeça que o Nicolas é o culpado. E não tem quem tirar isso dela. Vocês sabem como a avó é, né? Falando nisso, vamos voltar antes que eles reclamam. Venham por aqui. Tem certeza que é este o caminho? Não lembro da gente já estar vindo pra cá. Tem certeza sim. A Estela me ensinou este caminho. Eu acho que você não aprendeu direito. Também estou achando. Tenho certeza que a gente está andando em círculo. Eu acho. Por aquele lago. Que nada. É por esse outro aqui. O que é que eu quero? Será que aqui já está bom? Eu falei que não era por aqui. Você é tão inteligente. Fala pra Clodência aqui. É verdade. Você só falou que não era. Mas não ajudou. Aí já não sei, né? Vocês deveriam ter me escutado quando eu falei que era por outro lado. Claro que não. É só continuar por aqui que vocês já chegam. Você não vai atrás delas, chefinho? Agora não. Até que eu estou gostando da brincadeira. Vamos caçar mais algumas para me divertir. O Murilo, vocês têm certeza? Sim, ela também viu. Sim, eu fiquei muito assustada. Porque isso nunca tinha acontecido antes. Que estranho. Será que o Gorazou está por trás disso? Eu acho, mas não tenho certeza. Porque foi muito estranho eu ver meu irmão e ele não me ver. Eu tenho certeza que o Gorazou tem a ver com isso. Ele é adulto e está conseguindo entrar aqui. Isso deve ser interferido no nosso mundo. Como está? Que de repente aqui começou a ficar poupido, né? Ou é impressão minha? Não é não. Eu também reparei nisso. Parece que todo o lixo da terra veio parar aqui. E você, como sempre, muito observadora, viu, Luiza? Bem, vamos enchar o lixo de lado. A gente tem que descobrir de uma vez como é que o Gorazou está conseguindo entrar aqui. Nunca peguei um caso tão difícil assim. Eu vou, converso com as pessoas, procuro por pistas e nada. como se um menino simplesmente tivesse sumido do mapa. Mas eu preciso também dar um conforto para aquela mãe e aquele avô. O que é isso? Um paninho. Será que é um sinal? Não. Não pode ser. Não pode ser. O que é isso? Olá, Murilo! Murilo! Meu filho, onde você estava, meu amor? Eu estava andando por aí. Murilo, não é melhor voltar para casa? Não! Lá tudo me lembra o Nicolas e aqui todo mundo me acusa. Fizeram alguma coisa para você, Murilo? Não, não fisicamente. Mas todo mundo me despreza, me xinga e ofende vocês. Eu sei, meu amor. Desde que a dona Maria prestou queixa contra a gente, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Mas a gente precisa de ser forte, Murilo. Logo, logo, tudo isso vai passar, você vai ver. E se não passar, amor? E se o Nicolas nunca mais voltar e eles pensaram que a culpa é nossa? Não, calma, meu filho. Eu estou tentando, mãe. Eu juro que eu estou tentando. A gente vai encontrar seu irmão. Olha, Murilo. A gente sabe, a gente vê o quão maduro você tem sido. Eu tenho muito orgulho disso. Mas até mesmo os mais fortes precisam descansar. Vamos, vamos descansar. Vamos, vamos, pique. E aí, como é que eu estou? Ridículo seria a minha primeira opção. Então eu prefiro não opinar. Isso é engraçadinha. As crianças estão chegando. Esse não vai estragar tudo, hein? Eu? Jamais. Eu já te falei. Fica na minha que é sucesso. Oi. Oi. Quem são vocês? Eu tenho que ser novos aqui. São os tempos? Novos não. Na real, a gente já está aqui tem um tempo. Eu sou a Gorrinha e esse é o Gorro... Ai. Eu sou muito distraída. A Tia acabou de chegar, mas parece que faz um tempão. Ela se chama Dorinha e eu... Golias. Isso, Golias. Mas vocês não parecem crianças. São muito grandes. Muito feios. É que mamãe deu muito biotônico pra gente. Eu tenho só 10 anos. De o quê? Dele de civilômio. Não, é de biômetro. É de bebê? É. É sim. Mas era muito ruim. Falando em beber... Querem o suco de maracujá? Sim, sim, sim. Agora o suquinho. É muito gostoso. Mas vocês trouxeram o suco da terra? Sim. Sim, só um pouquinho. Mas eu acho que dá pra vocês três. bobinhas. Daqui a pouco elas estão no chão. Mas você é muito malvado, né, chefinho? Sim, eu sou. Ai. Tá tudo bem, chefinho? Sim, tô. Vai ver se elas beberam tudo. O quê? Não tem ninguém aqui. Não é possível. As outras crianças disseram que elas estariam aqui. Se estavam, não estão mais, né? Pera, que isso? É do gorra azul. Ele capturou todas elas. Tem certeza que é melhor a fazer? É lógico que ela tem certeza. Por isso está falando com a gente. Lá é seguro? Sim, gente. Lá vocês vão ter tudo o que precisarem. Mas e esse menino novo? Não é ajudar a gente? Você falou tanto dele, até agora nada. Ele é fraco? Vai mandar ele embora? Não, gente. Não, gente. O Nicolas era o garoto que eu precisava. Só que aí o gorra azul ficou sabendo e se preparou. Mas agora eu preciso esconder vocês. Pronto, Nish é melhor. E você, sabe por quanto tempo a gente vai ficar escondida? Eu quero ter que passarmos sempre escondida também. Não foi pra isso que a gente veio pra cá. Ah, eu quero brincar e não me esconder. Fingam que é um jogo. E que vocês vão ter que aguentar muito tempo escondidas. Quem aguentar mais tempo, ganha. Então, vamos? Como ela está bonita, não é? Sim, tem gente que fala que ela parece meu irmão. Eu achei ela mais parecida com a sua cunhada. Eu também, eu também, eu também acho. Os olhos e os cabelos são idênticos. Oi, meninas. Que bom que encontrei vocês. Não tem celular, não? É que eu vim cuidar da minha sobrinha. Eu acabei me distraindo. Mas o que aconteceu? Mais uma criança desapareceu. Quê? Você está falando sério? Sim, foi a Vitória, filha da Giovanna. Mas, gente, ela só tem uns dois ou três anos. Ela tem três. Por isso que eu vim correndo. Sabia que vocês iam tacar a estela. É melhor voltar pra casa e tomar cuidado. Não, não. Não, não pode ser. O que aconteceu, Chequinho? Está andando de um lado pro outro. Descendo uma barata tonta. Morrinho, me faz um favor. Me diz. Você viu o meu paninho? Paninho? Sim, aquele que eu durmo. Você viu ele? Aquele paninho que você sempre dorme? Está sempre com ele no bolso, esse? Não faço ideia. Sua estúpida. Nem pra isso você serve. Olha no que dá. Fica me xingando mesmo. Fica. Por que você precisa tanto desse paninho? Não consegue dormir sem ele, né? Fica cabeça de vento. Você acha que eu consigo ficar tanto tempo na Terra do Nunca? Mesmo sendo um adulto? Não sei. Uma poção. Uma alma de criança. Essa é muito difícil. O paninho, você idiota. O paninho de um bebê com o cheiro de um bebê. O cheiro mais puro. Eu preciso achar ele. Meus extintos estão me falando que esse paninho vai me levar em algum lugar. Mas, Zé, uma criança pequena desapareceu agora. Fica investigar. O que estava com você? O que você está falando? Desse paninho. Me dê. É seu esse paninho? É meu sim. Deixa eu ver se tem cheiro. Ai, o cheiro de morrer. Aqui. Sorte sua. Será que a gente pode conversar um pouco? Não tenho tempo. E se considere feliz, por eu estar fraco e não conseguir acabar com você agora. Agora, com licença. Espera. Eu devo estar ficando maluco. Você pode. São aqueles dois ali. Aqueles ficam como se não tivesse acontecido nada. Os maiores psicopatas são assim mesmo. Não sentem nada. Vamos lá. Seu Diogo e Natália? Sim. Somos nós. Vocês têm alguma informação sobre o meu filho? Ah, como vocês são cínicos, hein? A gente vai levar vocês lá para a delegacia. Delegacia? Mas a gente já prestou depoimento. Isso eu quero saber do meu filho. Do meu Nicolas. Podem parar com o showzinho. Vocês estão presos. Presos? Como assim presos? Estão presos pelo sequestro de quatro crianças. Por favor, nos acompanhem. Peraí, peraí, peraí. Mas como assim? Vocês preferem ir por conta própria? Ou quer que a gente use a força? Sim. Ou quer que a gente use a força? 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 Tchau, tchau.